A pergunta que não pode faltar, qual a maior caixinha que você recebeu no aplicativo? Luciano mandou aqui. Luciano mandou, valeu Luciano. Eu acho que foi 20 reais. Você tinha que ter falado 1.200. Só isso? Não recebeu 1.000. Mas você ganhou, o pessoal estava até... Foi um lacinho que eu levei para o quartel cedinho, nem sei porque ele deu caixinha, porque eu não falei um A com ele. Aí ele colocou lá, eu falei, nossa que legal. E colocou no aplicativo? Colocou no aplicativo. Eu vi assim depois, na pressa, às vezes eu recebo caixinha e eu nem vejo. Na cédula assim, tipo 10 reais? Não, daí às vezes ganho também. Como também já me cobraram 3 centavos de troco. Uma vez a moça fez o Pix, daí tipo a corrida deu 6 e 15. Ela fez o Pix de 6 e 18 e daí ela falou assim, nossa eu mandei a mais. Gente, não, eu não acreditei no que eu ouvi. Tanto que eu travei. Quando eu escuto umas coisas assim, eu travo. Quando ela saiu e foi embora, eu fiz questão de entrar lá no meu banco e voltar 3 centavos e escrever assim na descrição, seu troco do Pix da Uber, tá? 3 centavos. Eu voltei o Pix dela. Ai, 3 centavos. Não, dá vontade até de voltar 10. Dá vontade de catar uma moeda de 50 centavos. Ah, tua moça, acho que você está precisando, né? 3 centavos. Falou assim, nossa eu fiz o Pix a mais. Aí eu parei, olhei. Nossa, eu nem tinha falado nada. Eu olhei o valor do Pix, falei, será que ela passou 10 reais? Olhei assim, olhei, conferi umas 20 vezes, porque eu falei, não é possível que ela está falando de 3 centavos, cara. Não é possível. Acho que ela viu a vírgula na casa errada. O recorde, pessoal, é 3 centavos, tá vendo? Porque ela recebeu de caixinha. É. Mas de cédula, tipo, nada assim, só... Não, eu vejo que a galera às vezes posta, né, 50, 100... Ninguém te achou no Instagram não para fazer mil reais? Eu vou começar a fazer Uber aqui em São Paulo. Será que eu ganho umas caixinhas boas? 50, umas onça, uns peixes? Pessoal da caixinha. Bastante caixinha. Então, porque lá eu faço... Mil reais, sabe, até mil reais. Bom, teve um dia que eu busquei os mil reais, eu fiquei sabendo. É verdade, tu falando. Não, eu sei, eu assisti um episódio que o cara falou lá, que ele correu para o aeroporto, fez de tudo, e daí a moça pagou. Isso mesmo. Teve um passageiro, teve um passageiro que teve a cara de pau de falar para mim que ele ia pensar no meu caso se ele ia me dar a caixinha. Porque foi assim, eu peguei a corrida dele, estava quase um por um. Aí eu tinha que cortar caminho para ganhar mais no KM. Aí eu fui buscar ele e falei, nossa moça, ainda bem que você veio, porque normalmente ninguém vem nesse horário de madrugada e tal, ninguém me leva para lá. É uma corrida que eu até filmei lá, umas chacras, num lugar meio afastado. Aí ele falou, às vezes eu mando mensagem para o motorista e falo que vou pagar 10 a mais e tal. Ele falou, eita, eu vim. Daí eu disse para ele, eu vim, mas pode me pagar 10 a mais, tá? Eu aceito. Ele falou, ah, 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 vou pensar no seu caso. Cara, chegou lá na chacra, ele fez o Pix exato. Na verdade, ele até me pagou os 20 reais exato. E não falou nada. E saiu do meu carro. Tipo, nem um obrigado por ter me trazido todos os seus 10 reais. Cara, eu também nem cobrei. E eu falei, ah, vai se enfiar lá também. Agora eu sei que você vai voltar todo dia a esse horário, para a chacra, e não vou aceitar a sua corrida. Faço até questão de passar lá na rua e falar, oi, tá difícil chamar aí? E eu falei, ah, vai se enfiar lá na rua e falar, oi, tá difícil chamar aí? Eu falei, ah, vai se enfiar lá na rua e falar, oi, tá difícil chamar aí?